Fala pessoal, beleza, mano? Vocês já leram o título, né, mano? Mas antes, deixa teu like, eu sei que não é todo mundo que vê E tem muita gente que fala que, nossa, esses vídeos não tem visualização e tal Mas não é pra ter visualização, mano Se fosse, tava, sei lá, jogando Fortnite Se não é brincadeira Mas enfim, mano, eu queria primeiramente pedir desculpa pra vocês que me assistem Que gostam das lives, que pedem mais vídeos, mais lives e tudo mais Porque eu literalmente, eu sumi Eu sumi, mano Eu vou dizer o porquê que eu sumi Mas então fica até o final pra escutar tudo, mano Fica aí Mas, primeiramente eu queria falar um pouquinho sobre Sobre, não sei se depressão em si Mas Talvez indícios de depressão também E quando, pelo menos comigo é assim, mano Quando alguma coisa não acontece do jeito que eu tô esperando Ou quando eu tenho mais de uma frustração, mano Eu não tenho vontade de fazer nada Parece que, tipo, sugou Parece que vem um dementador do Harry Potter de Azkaban E sugou assim a minha felicidade, mano Eu não tenho vontade de fazer nada Então Eu tento lidar com isso da melhor forma, tá ligado? Tipo, recuperar os poucos E é assim que eu sempre fiz, né? Recuperar os poucos a vontade de fazer as coisas A vontade de voltar a fazer live, por exemplo É uma que eu Eu acabei a live de Mine Que eu comecei tarde Porque deu uns probleminha técnico O Hero tava me ajudando Mas Igual eu consegui fazer, mano E me deixou muito feliz, inclusive E é Esse tipo de coisa que eu Tenho que resgatar, tá ligado? E quando uma coisa dá errado Ou duas Eu já fico, tipo, muito na bad, mano Eu não tenho vontade de fazer nada Nada O que eu não tô deixando faltar no canal É um vídeo por dia, pelo menos, tá gente? Isso eu Tô tentando fazer E não deixar faltar Mas Tava Fueira Essas duas Duas ou três semanas aí Que se passaram Em live Sem Sem eu me manifestar muito E é complicado, mano É complicado Porque Tem muita gente que sofre por isso Eu tenho certeza, tá ligado? Mas Nunca tinha me dado tanto tempo isso Geralmente um, dois dias Às vezes um dia só A gente fica pra baixo Mas tá acontecendo tanta coisa assim Que a gente fica meio, né, mano? Enfim Mas agora Também Com a ajuda de vocês aí Agradecer o Hero e o PH Sempre dão força, mano Assim, ó Nossa, principalmente o Hero e o PH, mano Os caras são foda bagarais São os melhores inscritos Barra amigo Barra thumb maker Barra Influenciadores Mas enfim Os caras são foda, mano E é isso, mano Queria dizer que Eu tava meio deprê Não vou dizer que Eu não tô ainda, mano Eu tô um pouquinho, tá, gente? Mas eu tô tentando melhorar Na medida do possível E vai voltar sim Tá voltando as lives Eu fiz uma pra ver Como é que era Adorei, mano Adorei Me distraí Fiquei feliz Comercei com vocês E é isso que tem que ser, mano É assim que tem que ser Então Mais uma vez Desculpa, galera O meu sumiço Mas foi por isso, mano Em tudo sai Como a gente quer, né, mano Mas Dá uma bad Bate aquela deprê E a depressão Eu acho que é uma coisa Que a gente já sabe Que a OMS Que é a Organização Mundial Da Saúde Falou que cerca de, tipo 60, 70% Da população Tem Tem vários graus De depressão, tá ligado? Não é tipo só Ah, nossa Tá depressivo Tem graus leves, mano Tem A passageira Várias coisas Mas a gente tem que saber E entender E como lidar Então Mano Eu digo pra vocês aí, mano Meus inscritos Se precisar de ajuda Conselho Eu sempre tô à disposição Pra conversar, tá ligado? Então Qualquer coisa Só me chama no Instagram Lá pra bater um papo Rafa, e aí, mano Tô meio mal Sei lá Comenta aí, mano Eu vou estar disposto Talvez eu não responda na hora Porque eu tenho Algumas coisas pra fazer Mas pode ter certeza Que eu vou responder, beleza? Então Pode contar comigo Tamo junto E pode contar com a família O Nunes também, mano Então se tu quiser fazer parte Do grupo do Zap Zap Tá Entra na aba comunidade Que tu vai achar lá o link Beleza? E é isso, mano É mais pra bater um papo Fala por que que eu sumi Por que que Não tava tendo live Por que que tá no depressivo Isso, gente É isso Esse é o motivo Que eu tava meio frustrado Com algumas coisas Então Tomei um pouquinho Meio que E fui fazer outras coisas Pra ver se a gente Melhorava, assim Mas pelo visto Eu acredito que não, mano Eu continuar fazendo isso Continuar fazendo live Pra vocês Continuar fazendo vídeo Acho que é isso que me anima, mano É isso que me faz continuar Enfim A gente tá chegando Nos 19 minutos Então não tem por que Que eu ficar triste, né, gente? Por que que eu vou ficar triste? Não tem Não tem por que, mano E é isso, gente Contei pra vocês aí Minha Beds Duas semaninhas na Beds Eu acho que tá bom, né? Tá bom Cantar aquele Lua Santana Quando a Beds bater Mas enfim, galera Obrigado a todo mundo Que se preocupou comigo Todo mundo que mandou mensagem Todo mundo que tava na live Falou E aí, Rafa? Quando é que vai ter live? Quando é que vai voltar? E não sei o que Cadê o Rafa? Eu voltei É isso que eu queria dizer pra vocês Então É isso, mano Bora maratonar o canal Agora é Super a son Vamos cada vez mais melhorar E eu prometo Prometo Vai ter like É nóis Então deixa muito like Valeu Falou E fui